Olá meus amores, olha eu por aqui, tipo estilo vlog, mas eu não sei bem se vai ser um vlog Tô fazendo aqui uma arrumação na minha penteadeira, tá uma baguncinha aqui em cima, ó Como eu tava ajeitando aqui a minha penteadeira, eu tava tendo algumas ideias bem legais, por isso que eu decidi gravar esse vídeo Algumas dicasinhas que eu vou mostrar pra vocês, então por isso que eu vou gravar esse vídeo Eu não sei se vai ficar tão legal, eu não sei se vai ficar tão completo, a imagem não vai ficar perfeita, não vai ficar o ângulo perfeito E vai ficar uma baguncinha, porque sim, porque eu estou ajeitando Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô ajeitando E as dicas que eu tenho pra vocês, certo? Então vamos lá Eu sei que eu ainda não fiz o tu pela penteadeira, porque eu quero fazer, gente, quando ela tiver toda completinha De produtinhos, de maquiagem, e eu ainda tô fazendo aqui, completando ela, né, com maquiagens e essas coisas Então por isso que ela não tá totalmente ok, e por isso que eu ainda não gravei o tu Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês uma dica bem legal Gente, a minha penteadeira, ela não é daquele revestimento liso, tipo brilhoso Não sabe aqueles revestimentos que é, tipo, bem lisinho? A minha é, tipo, fosco, ó Então, a Bruna da DK uma vez planejados, quando a gente tava fazendo aqui o projeto da penteadeira E escolhendo revestimento, ela deu essa dica de fazer com esse papel mais fosco Por quê? Porque o outro papel que é, tipo, brilhoso, é liso Eu não tenho... Gente, eu acho que é o revestimento desse guarda-roupa aqui, ó Tá vendo? Ele é liso, ele é meio brilhoso, ó Tá vendo que ele brilha e ele é liso Ela falou o seguinte, que é melhor de limpar, sim Ele não pega muita sujeira, não Mas ele arranha muito fácil E como eu tô mexendo com maquiagem, com coisas Colocando coisa em cima, tirando coisa de cima E tá sempre tendo coisas O guarda-roupa não, gente, ele fica assim, não fica nada em cima dele Então, assim, como eu tô sempre colocando coisas É muito fácil de arranhar E eu não queria aquela bancada aqui em cima arranhada Só se eu colocasse algum vidro E eu não queria colocar vidro, eu queria deixar tudo branquinho Então, por conta disso, ele pega, assim, um pouquinho de maquiagem, tá, gente? Assim, ele gruda um pouquinho de maquiagem Então você precisa passar um pouquinho do pano úmido Muito úmido não, tá, gente? Pano quase seco Só um pouquinho úmido Pra tirar aquele excessozinho de maquiagem que fica caindo Mas dentro, gente, eu tô sempre, tipo assim Tirando sombra, colocando sombra Não dá pra me ficar limpando toda hora Então eu coloquei aqui um negócio bem legal Uma dica bem legal pra você que tem aí alguma coisa que não quer estar sempre sujando E não quer que fique grudado Eu vou mostrar pra vocês agora Essa foi a minha ideia Eu peguei alguns plásticos Fica imperceptível, gente Fica assim, não dá pra perceber Olha como ela tá imperceptível Gente, ó Eu coloquei esses papéis aqui, assim, ó Esse papel aqui Eu não sei onde eu arrumei ele Eu só sei que tem aqui em casa É tipo um papelzinho, sacola Só que parece que é daquelas toalhas de mesa Papel não, plástico, né? Aí eu cortei esse plástico, gente, ó Do tamanho do coisa aqui E coloquei ele aqui Essa parte, gente, fica sombra, certo? Então, assim, sombra sempre cai alguma coisa Sempre cai farelinhos de sombra e tudo mais Então, pra não ficar sujando sempre Pra não dar muito trabalho pra me limpar Eu coloquei esse papel aqui Porque é muito prático Quando você tira, você só vai limpar o papel E passar o paninho pra tirar a poeirinha Não vai ficar esfregando, sabe? Aqui, gente, eu não tinha mais daquele papel Eu perdi, eu não sei onde eu coloquei Então, eu coloquei plástico mesmo Aqueles plásticos Sabe aquela sacola de roupa Que guarda roupa? Olha só Esse plásticozinho aqui Que é de colocar roupa dentro Quando vem nova Então, eu tinha esse plásticozinho aqui Eu cortei o tamanho dos quadradinhos E coloquei Esses lados aqui fica o batom E aqui os pós É uma coisa que também gruda muito Principalmente o batom Porque é muito ruim de sair O batom não sai grudando Mas, tipo Se eu acabar esquecendo um pouco aberto Ou então Se ele cair por engano E eu colocar pra baixo Por conta da pigmentação também Então, essa é uma ideia aí Pra vocês que tem penteadeira Ou tem algum móvel aí E não quer sujar tanto Vocês colocam esses plásticos Transparentes Ou da cor da penteadeira Do móvel Que fica bem legal E não dá tanto trabalho Pra você limpar Na hora que você for limpar Vamos a outra dica, certo? Eu fico muito doida Quando eu vou escolher um batom Sério Porque eu fico sem saber A cor do batom Tem alguns vidros Que não são transparentes Como esse da Boticário Esse aqui não é transparente Nem esse Nem esse da Natura E na hora da perreio Na hora da correria Não dá pra você ficar Virando de batom em batom Ou abrindo vários batons Pra saber o nome Né? Então, eu tive uma ideia aqui Eu tava pensando Por isso que eu quis gravar esse vídeo Eu peguei folha Papel cartão, certo? Mas eu ia fazer com folha Sem pauta mesmo Mas na hora que eu tava Pegando ali as folhas Eu encontrei essa folha aqui Cortei um pedacinho dela Tipo retinho E fiz esses quadradinhos aqui É tipo uns quadradinhos mesmo Mas aí eu fiz esses quadradinhos Pra me arredondar eles Pra colocar em cima dos batons Prontinho, meus amores Eu já cortei, ó Todas as bolinhas Aliás, fiz uns circulozinhos Não precisa ser bem feito Mas vai assim mesmo E eu selecionei aqui alguns batons Aqui não está todos Mas eu vou colocar nesses aqui Pra o vídeo não ficar tão longo Gente, esses circulozinhos Eu vou colar com cola quente Certo? Em cima da tampinha Vamos colocar aqui Um pouquinho de cola Em cima dessa tampinha E colocar um circulozinho desse Depois da gente colar Todas as bolinhas Nos batons Todas as bolinhas Que você cortou nos batons A gente vai simplesmente Abrir o batom E pintar essa bolinha Se você quiser Você pode pintar A bolinha toda Ou se você quiser Você pode fazer Só um risquinho Eu vou pintar a bolinha toda Pra não ficar feio Olha só como ficou As cores aqui dos batons E agora a gente vai encaixar Lá na penteadeira Eu já vou colocar Alguns batons aqui Que já tem Essa aberturinha aqui, ó Que dá pra ver A cor direitinho deles Tá vendo Então eu não preciso Colocar aquela bolinha Porque eu já tô vendo Aqui a cor deles Por cima Esses modelinhos aqui De batom Eu sempre coloco eles De cabeça pra baixo Certo? Porque dá pra ver A cor do batom Porque quando deixa assim A tampazinha fica preta Então não dá pra ver A cor que fica Pra ver Agora vamos aos nossos Batons com cores De papel Pra organizar Alguns batons aqui Pra vocês verem Mais ou menos Como é que fica Quando eu colocar Tudo em ordem Direitinho por tamanho Vai ficar bem melhor No tour da penteadeira Quero deixar bem bonitinho Aqui o espaço Pra vocês E no tour da penteadeira Eu mostro Como é que eu organizo Tudo direitinho Aqui é só um vídeo Aleatório Pra me mostrar Algumas dicas pra vocês Mas eu acho que assim Dá pra ver Todas as cores dos batons Tá vendo? Esse aqui Olha como é legal Esse batom da Mary Kay Ele já vem com a corzinha No topo Então já fica bem melhor E pra finalizar o vídeo Eu quero mostrar Outra dica Bem legal pra vocês Que gostam de gravar vídeo Que tudo mais E que não sabe Como fazer Pra tipo assim O celular ficar seguro Na câmera Certo? Então vamos lá Que é uma dica preciosa Eu sempre pego Uma garrafa pet Ó Tá vendo? Aqui é uma garrafa pet De um litro Gente Eu acho É um litro e meio Essa garrafa E eu faço o seguinte Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Olha só gente Eu tenho essa garrafa pet Aqui Se eu não me engano É de um litro De um litro e meio Arranco ela A tampa dela Aquela tampa Aquele bico Que tem né Que é de fechar a garrafa E deixo ela assim ó Tá vendo? O que é que eu faço Pra o celular Ficar seguro Aqui nessa garrafa pet? Gente Eu faço dois cortes Um corte de um lado Certo? Da largura do celular E do outro lado Da mesma largura do celular E do mesmo tamanho Do outro lado Eu sempre deixo gente Essas coisinhas aqui ó Porque eu acho Que o celular Fica mais fixo Vocês estão vendo ó Esse negocinho Saindo da garrafa Tem gente que corta tudo Mas eu sempre gosto De deixar Porque o celular Fica mais seguro E o que é que eu faço? Eu coloco o celular Aqui ó Tcharam! Esse é o meu tripé De celular Eu ainda não comprei Um tripé pra celular Então o que eu uso É essa garrafa pet Olha como fica legal É só você adaptar O tamanho do celular E é importante Você ter uma garrafa Pequena Porque dependendo Do tamanho do seu celular Pode ficar cobrindo a câmera Mas eu achei essa ideia Super legal Quem me deu essa ideia Foi o meu primo Juninho Maxwell Aliás é o primo do meu namorado Mas eu considero O meu primo também E eu amei Amei de verdade E outra coisa Meus amores Ah Lara Mas se o celular Não tem perigo de cair Alguma coisa Quando eu tô colocando O celular em alguma superfície Que não é muito assim Segura Eu sempre coloco Alguma coisa Dentro da garrafa No caso aqui ó Às vezes coloco Um creme de leite Um leite condensado Alguma coisa Que pese um pouquinho Pra garrafa não sair Do lugar E o celular não ficar Escorregando Ou não ter perigo Da garrafa cair Porque é bem leve Né? Isso aqui São algumas diquinhas Assim do dia a dia Da gente Que precisamos Pra gente se virar E viver Pra gente se virar Gente No nosso dia a dia Tem várias dicas legais E se der certo Eu vou ficar gravando Esses vídeos curtinhos Mas com diquinhas Bem eficientes Pra gente usar No nosso dia a dia Espero que vocês tenham gostado Eu ainda tô com uma bagunça Enorme pra ajeitar aqui Porque quando se fala em faxina Gente A bagunça não é pouca não Tá? Então eu vou cuidar Meus amores Em ajeitar aqui Vai ser essas diquinhas Bem simples Bem básicas Mas eu espero que vocês tenham gostado Então um beijo Curte aí Comenta Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Tá? Não esqueça Que eu vou se inscrever no canal Gente E clicar nesse sininho Que é muito importante pra mim Certo? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau E eu tenho que cuidar Um beijo E eu tenho que cuidar